Olá, tudo bem? Eu sou a Lu, do canal Lu Crochê. Hoje, vou trazer pra vocês mais um vlog de produção. Nesse vlog, eu trago todas as informações da peça confeccionada na nossa última aula. Na minha confecção, eu utilizei barbante de número 6, da Crochética, e você também pode comprar barbante Crochética direto da fábrica. Esse mês de maio até o dia 30, tem três superkits em promoção com barbante de 600 gramas a partir de R$14,00. Vou passar o kit pra vocês e também o cupom pra que vocês possam aproveitar todos esses valores. O primeiro kit são 30 cones de 600 gramas e, utilizando o cupom hashtag MAIULU, você ganha de brinde um fio mescla, mais frete grátis ou descontão no frete. E esse kit sai por apenas R$420,00. O segundo kit são 18 cones de 600 gramas, mais dois multicores. Utilizando o cupom hashtag MAIULU, você ganha um brinde surpresa. E esse kit sai por apenas R$269,00. Utilizando também o cupom hashtag MAIULU no terceiro kit, você vai ganhar um fio franja de brinde. E o kit é composto por 12 cones de um quilo, dois multicores e um fio mágico, saindo por apenas R$316,70. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem os contatos da fábrica, os telefones pra vocês chamarem os vendedores no WhatsApp. E todas as informações dos kits bem certinho pra vocês fazerem a sua compra. Então, corre aproveitar e vamos ver a nossa peça. Esse é o vlog de produção da peça que nós produzimos na última aula. Essa peça aqui foi um sucesso no nosso Instagram e tá sendo um sucesso de vendas. Eu trouxe algumas cores pra inspirar vocês na produção. Eu trabalhei ele muito em cores candy. Tem outras peças que eu já fiz à venda, que já não tá mais aqui comigo. Esse daqui é na cor que nós produzimos na videoaula. Os clientes estão adorando esse modelo. E os meus seguidores do Instagram gostaram muito também, pediram muito esse passo a passo. A minha peça mede 70 cm por 50. Vocês podem fazer a peça em qualquer medida, basta vocês aumentarem a quantidade de florzinha que tem na peça, tá? Eu fiz aqui o meu com três, quem quiser fazer com mais pode. Cada flor vai aumentar em média 10 cm no comprimento da sua peça. E, claro, a medida e o peso vai depender da sua tensão de ponto e também da textura do fio. Vou passar aqui algumas cores que eu utilizei na confecção dos meus trabalhos, tá? Esse daqui eu utilizei. Esse é vermelho com bordô. O verde, esse verdinho aqui, eu já vou encontrar aqui o nome pra vocês. Esse é o verde folha, tá? Todas essas cores são da crochética. Eu utilizei o número seis em todos. Então, bordô, marrom dourado, esse é o verde musgo. Aqui eu voltei com o bordô, né? E o marrom café. Nos que eu trabalhei as cores candy, eu usei algodão doce, verde água, rosa claro, azul claro, cru e lilás. Deixa eu mostrar outra combinação aqui, ó. Também com as mesmas cores, ó, algodão doce, verde água, lilás, azul claro, rosa claro. Aqui eu fiz os detalhezinhos com a mesma da florzinha. E esse daqui que eu confeccionei na aula com vocês, eu também utilizei o cinza, o preto, o grafite, a flor é laranja com amarelo, tá? É a mesma cor que eu utilizei aqui nos detalhes, esse daqui. E o verde folha. Então, vocês podem brincar bastante com as cores pra produzir essa peça lindíssima. Vou já pôr aqui a minha balancinha, vou pesar um dos tapetinhos aqui com vocês. Pra vocês verem como ele é bem econômico, porque vale muito a pena produzir essa peça. Tô só dobrando aqui o tapetinho e já vou pesar. 284 gramas. Então, o tapete fica bem grande e consome bem pouco material. Vale muito a pena esse modelo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!